Paulo vai antecipar os feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra para esta quarta e quinta-feira. Sexta-feira é ponto facultativo na cidade. Essa é mais uma medida adotada pela maior cidade da América Latina para restringir a movimentação de pessoas. Na volta do rodízio tradicional, a segunda-feira teve mais trânsito em São Paulo. O mega-rodízio, que restringia a circulação de metade da frota em toda a cidade e durante todo o dia, foi suspenso porque não surtiu o efeito esperado, que era aumentar o índice de isolamento social. Agora, a Prefeitura aposta na antecipação de feriados. A Câmara aprovou um projeto de lei que autoriza a mudança dos feriados de Corpus Christi e da Consciência Negra, comemorados nos dias 11 de junho e 20 de novembro, respectivamente, para quarta e quinta-feira desta semana. Na sexta-feira, será declarado ponto facultativo. A Assembleia Legislativa do Estado deve votar ainda nesta semana a antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista, passando a comemoração do dia 9 de julho para a segunda-feira, dia 25 de maio. Assim, São Paulo teria um feriadão prolongado de seis dias. É mais uma forma que a Prefeitura e o Estado têm encontrado para poder ampliar o isolamento, não deixar com que todo mundo fique doente ao mesmo tempo, da mesma forma que estamos correndo contra o tempo para poder inaugurar esses leitos de UTI e de enfermaria, que ainda pretendemos inaugurar no mês de maio. O lockdown não está descartado, mas controlar o acesso em uma cidade como São Paulo é um grande desafio. Muitas entradas e saídas da capital são separadas por uma rua, como neste cruzamento. É só atravessar para chegar a Osasco. Segundo a Prefeitura, pelo menos 1.700 ruas dão acesso livre a outras cidades da região metropolitana. Para este professor de administração pública, para dar certo, o lockdown precisa ser uma ação coordenada entre a capital e as cidades da região metropolitana. E, principalmente, deve garantir renda para quem precisa ficar em casa. À medida que as pessoas vão se tornando mais frágeis do ponto de vista financeiro, o nível de aderência à quarentena vem caindo. E o lockdown seria uma medida mais de força, mas sem resolver a questão financeira, a gente não vai conseguir ter grande sucesso. Infelizmente, eu não sou muito otimista em relação a isso, justamente porque isso é um grande calcanhar de aqueles da política de quarentena. O lockdown significa um atestado de falência do sistema público de saúde. Quando você decreta o lockdown é porque você perdeu a capacidade de enfrentamento da epidemia. Nós não estamos ainda nesse momento.